Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake e hoje é dia de você ficar muito bem informado com o nosso canal Heróis e Mais no nosso quadro H+. News, notícias pra você do mundo dos super-heróis, quadrinhos, séries, cinemas e etc. Tá preparado aí? Então vamos para as notícias de hoje. Hoje nós vamos ficar mais atualizados sobre a treta que tá rolando do ator que faz Gavião Arqueiro. Hoje também vamos falar sobre Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Vamos falar também sobre a nova série de Star Wars, a série do Obi-Wan. Hoje vamos falar também sobre o episódio que faz referência à morte de Flash nos quadrinhos, sobre crise nas infinitas terras. Vamos falar também sobre One Putman, isso mesmo, o novo ovo que vai sair aí desse super-herói, um dos mais fortes do mundo. E por fim, vamos falar sobre Hugh Jackman que incorporou em um show o Wolverine e fez um fã ficar muito louco. Quando eu falo isso, eu sou louco? Essas e outras notícias hoje no H+. News. Roda a vinheta aí. Tá aí. Bom, galera, esse é o canal Heróis e Mais com o quadro H+. News. E não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like especial e também ativa o sininho. Vamos para a primeira notícia de hoje. Bom, a primeira notícia é sobre a treta do Jeremy Renner, o ator que faz Gavião Arqueiro em Vigadores. E agora, galera, os fãs querem que Jeremy Renner saia do papel de Gavião Arqueiro. A notícia é do site NerdSite e diz o seguinte. Fãs querem que Jeremy Renner fora da série Gavião Arqueiro e exigem substituição. Na verdade, é a série que vai ser lançada agora do Gavião Arqueiro, que tem até participação da sua filha. Os fãs aí, os mais exigentes, querem que ele saia por causa da treta que tá rolando aí. O site ainda diz o seguinte. O processo levantado contra Jeremy Renner pela sua ex-esposa, Sonny Pacheco, está dando o que falar como deveria. Embora a Marvel Studios ainda não tenha se pronunciado, grande parte dos fãs já se adiantaram e está exigindo a substituição do ator na vindoura série do Disney mais Gavião Arqueiro. Eu não sei se é pra tanto, galera, pedir que o ator deixe o seu emprego, né? Deixe o seu papel. Um ator que trabalha muito bem como Jeremy Renner. Eu acho que ele faz um trabalho maravilhoso. Porém, a vida pessoal do cara não deve interferir aí na vida profissional. Se isso está acontecendo, quem deve chegar pra ele é a Marvel, os diretores, e chegar pra ele e dizer olha, seu problema está interferindo aqui na sua vida profissional, então a gente vai ter que conversar. Mas querer que o cara saia do papel e fique desempregado já é muita coisa. Eu não sei se você concorda aí. O que você acha? Pode deixar nos comentários aí. Fique à vontade, tá bom? Vamos pra próxima notícia. Exterminador do futuro, destino sombrio. Tem cenas pós-créditos? Vamos já tirar a sua curiosidade agora. Em entrevista ao Fandango, no entanto, Tim Miller confirmou que esse não é o caso. Ou seja, assim que o filme acabar, não precisa esperar mais nada. Ele ainda diz o seguinte. Eu amo cenas pós-créditos. Mas acho que se tornou algo muito único na Marvel. Então, decidimos não colocar aqui. Então, se você for assistir Exterminador do futuro, destino sombrio, assim que terminar, pode sair do cinema, porque não vai ter cenas pós-créditos, não. Sabia, não? O ator Evan McGregor, que faz o papel de Obi-Wan na série Star Wars, nos filmes de Star Wars, vai fazer uma série sobre Obi-Wan. Olha só a notícia. Evan McGregor confirma a data de início das gravações da série de Obi-Wan Kenobi e oferece mais detalhes. A série de Obi-Wan Kenobi foi finalmente confirmada pela Lucasfilm para o streaming Disney Plus em agosto deste ano. Evan McGregor ainda disse o seguinte. Será interessante levar o personagem que conhecemos e mostrá-lo dessa forma. Seu arco será bem interessante. Eu acho que lidar com o fato de que todos os Jedi foram massacrados no fim do episódio 3 será um grande desafio. Ele falou, então, Evan McGregor e confirmou que a série será lançada aí ano que vem. Disney Plus, hein, galera? Disney Plus, então já fique ligado. Netflix, que se cuide. E agora vamos falar sobre Flash, a série, no episódio 2. O episódio faz referência ao momento da história em quadrinhos de Crise nas Infinitas Terras. O site Omelete diz o seguinte. O segundo episódio de sexta temporada de Flash recriou uma icônica cena dos quadrinhos da Crise nas Infinitas Terras. Na série, Barry Allen usa uma máquina para tentar mentalmente furar a barreira de antimatéria formada na força da aceleração para tentar ver o futuro. O herói, então, presencia a própria morte correndo até se desintegrar. Galera, o trecho é muito parecido com a parte das histórias em quadrinhos. Quem leu as histórias em quadrinhos sabe muito bem como que foi Flash morre. Isso mesmo, o Flash morre para salvar muita gente. Porque quando o Flash corre em círculos em torno do canhão de antimatéria, do antimonitor, e acaba tendo o seu corpo consumido pela força de aceleração. Então, isso acontece e é bom que a gente assista a série aí para poder se confirmar ou não. Lembrando que todas as séries, Arrow, a série da Supergirl, a série do Flash, no final da série elas culminam para o grande crossover do Arrow Vest no final, que vai estrear aí, que é Crise nas Infinitas Terras. Vamos aguardar. Vamos falar agora de One Putman, um dos heróis mais... Não sei nem se eu posso chamar o cara de herói, mas eu acho que ele é herói sim. Mas um dos caras, um dos heróis mais poderosos do mundo tem um novo ova. O site O Vício diz o seguinte, galera. O novo ova de One Putman ganha seu primeiro trailer. O site ainda diz o seguinte, que One Putman foi criado por One no formato de webcomic em 2009. O sucesso foi instantâneo. E agora, tanto uma versão em mangá oficial, quanto adaptação em anime, já são disponibilizadas mundialmente, incluindo no Brasil. Então, se você gosta de One Putman, já corre para a internet aí, porque tem novidades sobre esse super-herói, sobre essa super-série japonesa. E para encerrar as notícias de hoje, o Hulk Jackman, o Wolverine, isso mesmo, nosso eterno Wolverine, o que ele fez? Em um dos shows que ele anda fazendo, uma turnê que ele anda fazendo sobre o rei do show, aquele filme que ele fez, que foi muito sucesso, ele está fazendo aí um show por todo o mundo. Em um dos shows, um fã pediu para que ele incorporasse o Wolverine. E vocês vão ver no que deu. Olha só. Yes, 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 yes Galera, a última aparição de Hugh Jackman foi em Logan, em 2017. Então, depois disso, o cara faz uma performance dessa. Sabendo que ele é um cara adorado por muitas pessoas, faz com que a gente tenha vontade de ver o Hugh Jackman interpretando mais uma vez esse grande personagem dos quadrinhos, que é o Wolverine. Gostei demais dessa atitude do Hugh Jackman aí, nos shows. Eu espero que ele faça mais dessas aí, porque a galera gosta muito. E quem sabe ele não volta a interpretar o Wolverine nos próximos filmes da Marvel, hein? O que você acha? Então, galera, esse foi o nosso episódio de hoje do seu canal Heróis e Mais, do seu quadro preferido de notícias, que é o H Mais News. Hoje você ficou bem informado, não ficou? Confessa pra mim. Que demais! Não se esquece aí de se inscrever se você não é inscrito. Se você já é inscrito, compartilha pro canal crescer muito mais aí. E se você ainda não ativou o sininho, não se esquece, ativa o sininho das notificações. Um abraço do Tony e até o próximo vídeo. E não se esquece, você também é um herói, você também é uma heroína. Até a próxima! E aí Tchau, tchau.